Você sabia que o Banco da Inglaterra é de propriedade pública? O que significa que se reporta ao povo britânico através do parlamento. Fundado em 1694, é apontado como um dos bancos centrais mais eficientes do mundo. A missão é manter a estabilidade monetária e financeira. Para conseguir isso, o Banco Central tem uma meta de inflação de 2%. O Comitê de Política Monetária do Banco é composto por nove membros, que se reúne oito vezes por ano para anunciar a política. Em fevereiro de 2022, o Banco da Inglaterra elevou a taxa de juros para 0,50%. O Banco da Inglaterra elevou a taxa de juros.